Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo aqui pra tá atualizando e mostrando aí como que tá a evolução do nosso pé de pitai em vaso. Poucos dias aí de plantado, apenas 14 dias e olha aí o resultado do nosso substrato aí, ó. Dá pra ver que o substrato é muito bom, já tá saindo aí uma brutação bem forte aí num dos cladóides do pé de pitai. E o que foi utilizado aí foi uma mistura bem simples, foi esterco, no caso né, esterco de bovino, esterco de aviário, cama de aves, um pouco de palha de café, casca de ovos e um pouquinho de cinzas aí de madeira. E tá saindo muito bem o pé de pitai. Eu vou tá sempre postando com frequência aí, mostrando a evolução dele, como que ele vai tá crescendo aí. E isso daqui nos mostra que é possível sim ter aí frutíferas no seu quintal, né, em pequenos espaços, até mesmo em apartamentos. Pra quem tem pouco espaço aí, ó, fica uma ótima dica. Plantei essa muda aqui, ó, num tambor de aproximadamente 50 litros. Coloquei aqui um mourão de eucalipto tratado. E aqui em cima eu fiz o suporte com um pneu de motocicleta e com esses ferros aqui de construção. E ficou muito bom. Eu acredito que é uma ótima alternativa aí, barata, econômica e reutilizando aí, né, objetos que provavelmente iriam pro lixo aí, poluindo o meio ambiente. Alternativa bem sustentável. E que você reaproveita aí, restos de coisas que iam pro lixo. E tudo coisas que você tem em casa, fazendo de forma econômica, aí você sem ter que gastar muito. E olha aqui, ó, pra provar pra vocês que esse bruto aqui, ó, se desenvolveu em apenas 14 dias. Aproximadamente 14 dias, ó, foi... Aqui eu marquei o dia que eu plantei, ó. 25 de 6 de 2020. Então, tá saindo muito bem esse pé de pitai aqui. Significa que a terra aqui tá bem adubada, bem estercada, né. Tem aqui uns pezinhos de trevo aqui que eu coloquei pra formar. E pra fazer um sombreamento aí das raízes, né. Porque a pitai, ela tem a raiz bem superficial. Então, a pitai, ela necessita aí de uma... De uma cobertura seja morta ou uma cobertura viva, né. No caso, é a que eu tô fazendo aí. Pra tá suprindo aí a necessidade da raiz dela de um sombreamento pra manter a umidade. O Bob tá ali do lado, ó. Esfolgado, gosta de aparecer em todos os vídeos. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem aquele like, tá. E abraços e até mais.